Destino Diga pra todos que também me amas Coisa que não custa tanto amor Sem você como dói E eu na vida encontrei você Como eu te amo Diga pra todos que também me amas Coisa que não custa tanto amor Sem você como dói E eu na vida encontrei você Como eu te amo Quero você porque ame Quero você porque ame Quero você porque ame Quero você porque ame Eu tinha tudo Eu tinha tudo Eu tinha tudo Eu tinha tudo